Fala galera do YouTube, beleza? Alessandro Hart trazendo mais um vídeo pra vocês no canal E galera, é o seguinte, vocês devem ter visto o título do vídeo e já imaginado que esse vídeo era pra Falar mal do Tony Boy e do Nine e de todo mundo que chora, põe e assiste, né? Mas na verdade não, só que isso chama a atenção de vocês Aqui a gente vai falar uma coisa séria, rapaziada, coisa técnica A gente vai falar de coisa técnica, não é eu acho, talvez, beleza? Então vamos focar aqui, seguinte, vocês devem estar vendo a gameplay aí de fundo, essa gameplay do Nine, tá? E eu quero que vocês analisem aí na movimentação do Nine, por exemplo, como que ele se movimenta e como ele mira, tá? Principalmente como ele mira, tá? O Nine, rapaziada, todo mundo sabe que é um pro player aí, nível Ronaldo Fenômeno aí nos jogos de tiro, tá? E ele tem anos, tá? De treinamento, jogando, né? Jogando, 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 jogo de FPS E não é o COD, tá? Não é o cara que jogava um FIFA e de repente falou Pô, legal, Warzone, vamos jogar? Não, cara, ele é um cara que sempre gostou de jogo FPS Assim como a grande e maçante quantidade de pessoas que jogam COD Mas tem muita gente que joga COD que não era o nicho deles Então, geralmente, essas pessoas que não tem embasamento, as pessoas que não tem experiência, tá? Elas tendem a falar que é choro, que é escura, que não tem nada a ver Mas as pessoas, geralmente, assim, não tem nenhum conhecimento, tá? Então vamos começar falando de gente que tem embasamento, tá? Primeiramente, um cara que joga Warzone, ele não é um Pro Player, tá? Mas é um cara que faz conteúdo e, cara, por mais que eu não goste muito de assistir ele jogando É um cara que eu acredito que tem embasamento Então, eu vou colocar um corte aqui do Airinho O Airinho joga falando sobre o iAssist É um cara que joga no controle, lembrando, ele é o cara que joga no controle E ele afirma que existe a vantagem E o porquê das pessoas que jogam com teclado e mouse Não curtem isso, beleza? Porque, cara, a gente imagina Pô, os CODs vão ter iAssist Mas quando tiver um outro FPS, aí o mouse vai... Não, mano, não Do ponto de vista das empresas, é muito melhor você ter públicos do PC e do console Se o jogo lançar crossplay, que é agora a tendência que todos os jogos vão ter crossplay E a galera do console vai jogar contra a galera do PC Vai ter tudo iAssist Todos vão ter assistência de mira Então, todos os jogos nesse estilo que tiver assistência de mira Você vai querer jogar no controle Do topo do topo, entre os melhores O controle leva uma pequena vantagem Então, se você joga no mouse e você não quer... Você não quer ter essa desvantagem Então, o que eu recomendo é... Jogue no controle Ah, mas eu não quero sair da minha zona de conforto Então, você vai ficar pra trás Beleza, rapaziada, vocês viram o que o Aininho falou Então, assim, cara O que ele falou é o seguinte Quem joga no controle vai levar sempre vantagem Se você joga no mouse Você vai ter desvantagem Você não vai conseguir ganhar do cara do controle, cara Só se você for muito top Então, assim, se você está insatisfeito Vai pro controle Mas vamos pensar com um raciocínio lógico Beleza, rapaziada? Vamos pensar no raciocínio lógico Jogar FPS A mira é tudo no jogo FPS É tudo Tem a movimentação? Tem o... Tem Mas a mira é tudo A partir do momento que você joga um FPS na sua vida No mouse, por exemplo Você treina a sua mira Então, vamos supor que como, por exemplo, eu que jogo desde, sei lá Os 12 anos de idade Eu já estou com 32 Cara, quantos anos eu não estou treinando a minha mira? Pra jogar o que eu jogo hoje Certo? E aí você imagina que Isso é uma gratidão Isso é uma satisfação pra quem joga FPS É uma satisfação Você saber que você é bom naquela porra Entende? Você é bom naquela porra É uma satisfação E se você para de usar isso Que você treinou a vida toda Só porque o jogo tem Uma coisa chamada Ibot Porque o Iassist nada mais é que ajudar a sua mira A acertar o boneco Que é basicamente um hack Então se você deixa de usar O que você treinou Sua vida toda Só pra Ter vantagem no jogo Ou seja Esse jogo é um jogo de FPS Ou é um jogo automático Ou é um jogo de brinquedo Ou é um jogo de celular Porque na minha época Antigamente, cara Era jogo de celular Que tinha mira automática Era aqueles jogos que geralmente Não tinha muita dificuldade Então eles colocavam mira automática Para as pessoas Se divertir É isso que é um jogo de FPS? Basicamente é o que o Marinho quis dizer Que todo jogo de FPS Vai ter mira automática E foda-se Quem treinou a vida toda Quem é bom na porra da mira Se lasque Vai vir uma pessoa Insignificante Que jogava FIFA A vida toda Com dois meses de gameplay E a pessoa vai te amassar Porque a mira automática É impossível É por aí Agora vamos ficar aqui com um corte Do Tony Boy e do Nine Falando sobre isso E mano Um cara que começou a jogar Warzone agora E Pô Tô aí treinando durante Sei lá Cinco meses O cara vai amassar Completamente nós Na gunfight Assim tipo Os dois na mesma condição aqui É impossível Nossa margem de erro Existe Por exemplo A gente vai dar um flick A gente vai dar um mini ajuste No mouse Você vai errar o target do cara Você vai errar Você vai passar a mira ali Um centímetrozinho E você vai ter que reajustar É padrão né Mas o controle não tem isso O controle é 100% preciso Então De 10 vezes que o cara vai Trocar tiro com o Senna No close range Vai colar a mira as 10 vezes Você vai dar aquela pinadinha Porque mano É normal Tempo de reação de 0ms Tipo assim Tu tá aqui Tu tá aqui Cravado aqui Eu passar pulando 0ms O controle vai fazer Você não pina as vezes Você não pina Tem que pinar pô Então mas o controle não pina Esse que é o problema Ele não vai pinar Ele não pina Campeonato Campeonato Isso no alto nível Ele não pinando Campeonato É com Bom rapaziada Então vocês viram aí Né Basicamente o que o Nine E o Tony Boy falaram É 100% real E os caras são técnicos Eles não são moleques Que tão aí Jogando na brincadeira Os caras são profissionais Do shooter mesmo Então eles sabem Que eles tão falando Assim como eu também sei Porque eu jogo há muitos anos Né Então é exatamente isso A vantagem é Descarada Cara E eu acho que é uma coisa Que infelizmente Tá deixando o jogo triste Porque Todo mundo é Super profissional No jogo Qualquer pessoa que você encontra No Warzone Por exemplo É profissional É absurdo Agora por exemplo Quando eu jogo O multiplayer A assiste não tem vez No multiplayer Meu amigo Porque no multiplayer O dano É muito mais rápido Então você mata o cara Muito mais rápido Então no multiplayer Como que funciona Quem matar Quem achar o cara Primeiro Ganha Se eu ver o cara Mais rápido Do que ele me vê Eu acerto ele E mato ele Ou seja O cara do mouse Que tem um raciocínio rápido O cara que é rato mesmo Jogando FPS Ele vai destruir No multiplayer Porque ele vai Encontrar os caras Muito mais rápido Do que eles Com controle lá Sem experiência Nenhuma em FPS Então assim É muito mais Para quem manja O multiplayer Do que propriamente Para um cara Mais casual O que não acontece No Warzone Porque no Warzone Para você matar Demora muito mais Não é tão rápido Como é no multiplayer Então assim Por exemplo No mouse Se eu acertar o tiro Primeiro no cara No Warzone Mas Eu errar alguns tiros Mesmo que ele atire Depois de mim Ele vai me matar Por que? Porque no controle Ele vai acertar Todos os tiros Que ele acertar Então assim Por mais que eu seja Mais rápido que ele Seja mais ligeiro Ele ainda me mata Porque o controle Faz ele acertar Mais tiros Né? Então Infelizmente é isso Agora vamos ficar aqui Com o vídeo do Airinho Explicando por que Que os caras do mouse Não vai Para o controle Porque o controle Ele nivela Os jogadores E esse é o grande problema No controle Ele nivela os níveis Se você prestar atenção Em toda a gameplay De cara que joga No controle A mira dele É parecida A mira de todos É parecida Por conta Obviamente Do estilo de jogo Da assistência de mira No mouse Você tem Muita gente Que joga muito diferente Entendeu? E mouse Contra mouse Existe Aquela sensação De que cara Se eu jogar perfeito Existe a grande chance Daquele cara errar Porque é muito manual Né? Existe toda essa Essa questão E Eles não querem mudar Por causa disso Entendeu? O Nine Ele joga no mouse Há muito tempo Muito tempo E ele tem Uma habilidade Absurda Fora do normal No mouse E ele pensa Pô se eu for jogar No controle Eu vou me igualar Mesmo que eu jogue Muito bem Eu vou me igualar Aquela galera Que tá Naquela média Será que eu vou Passar disso Me destacar de alguma forma Como eu me destaquei No mouse? Né? Fazer o que eu faço No mouse? Pode ser que sim Pode ser que não Não sei Mas talvez Não entre No estilo de jogo Do Nine Entendeu? Talvez não entre Na cabeça dele De Pô vou largar Aqui o mouse Por um tempo E vou grindar No controle E tal Bom Então é isso Rapaziada Vocês viram aí Que o Nine Falou né Que provavelmente O Nine Não pensaria Fazer isso Obviamente que não O cara Manja né De tiro Mas enfim O foco desse vídeo É exatamente Explicar pra vocês Que não tem cérebro Que não é um choro Tá? A real É que o Nine Assist De fato Pra qualquer pessoa Que tem um cromossomo Na cabeça Sabe que o Nine Assist É quebrado Cara É um Nine Bot É um hack No jogo Liberado E lindo E agora eles tem Aquele Crono Zen Também Que deixa o bagulho Mais hack ainda E é uma coisa Que infelizmente Tá acabando com o jogo Cara Porque todo mundo Achando lindo Maravilhoso Todo mundo Acha legal E se você reclamar Você tá errado Activision Tá achando perfeito Também Porque isso tá fazendo Um monte de gente Que não era do FPS Vim pro FPS Tá comprando o jogo dela Mesmo não sendo um cara Que gosta de jogo de tiro Eu conheço vários Que passaram a jogar Code por causa do Warzone Porque é um jogo fácil De jogar No controle E pra quem curte Realmente o game Fazer o que Basta aceitar Esse tipo de situação É basicamente Como você jogar Um GTA De uma forma Leal E de repente Ser liberado Você poder Usar cheat No GTA Porque o jogo Liberou Você usar cheat E aí acaba A graça do jogo Porque todo mundo Tá usando o negócio E você é o único Lá Que gosta De ser bom É o único Que gosta De ser bom De verdade Infelizmente Ser bom Em jogos Hoje em dia Não tá valendo mais nada Beleza É isso aí Valeu E tchau E tchau